E aí, turma boa! Tudo bem, meus amores? Hoje eu voltei para trazer a customização de um short. Eu amo essa peça, pois aqui na minha cidade é muito quente. Dá até para perceber que aqui no canal tem vários vídeos com a customização dessa peça que eu vou deixar linkado aqui no card para vocês assistirem também. A lista de todos os materiais fica aqui abaixo do vídeo na descrição. Aí você aproveita, deixa o like, comenta, compartilha com as amigas, me segue nas minhas outras redes sociais. Eu quero muito te ter por lá também. Aí se você fizer algo que eu ensinei por aqui, você pode sair e usar a hashtag. Madá, aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Nesse bordado, eu vou utilizar a própria costura do short para me servir de guia para colocar a primeira fila de pedraria. Já passei a minha linha na agulha e vou dar um nó apenas em uma das pontas. Vou começar colocando a ponta em cima do meu dedo e a agulha por cima da linha. Agora, eu vou girar de quatro a cinco vezes a minha linha em volta da agulha. Eu prendo bem esse nozinho, vou colocar o outro dedo em cima para ficar bem preso e vou deslizar ele tanto pela agulha quanto pela linha. Chegando ao final, o nozinho está formado. Vou dar uma dica, sempre comece o bordado aqui do centro do short para fora. Vou começar dando o arremato inicial, vou colocar a minha agulha no tecido e vou jogar para onde eu quero dar o nó. Puxo. Agora, eu dou um pequeno pontinho. Pego a minha linha e giro em volta da agulha de três a quatro vezes. Cada voltinha dessa quer dizer um nó. Eu vou puxar. Aqui, eu tenho um nó bem reforçado e eu não vou mais precisar desse. Então, eu vou cortar. Agora, eu vou colocar a minha agulha aqui logo depois do nó e vou jogar aqui para frente, onde eu vou colocar a primeira pedraria. Puxo. Puxo. Eu vou pegar o meu chatom entrando no furo de cima para baixo. Veja que o lado direito da pedraria é esse. Então, eu vou entrar com a minha agulha do lado direito para o lado avesso, certo? E eu vou dar um pequeno pontinho que tenha mais ou menos o espaço entre esse furo e a borda. Dei esse pontinho, vou dar um espacinho à frente que tenha mais ou menos o tamanho entre um furo e outro. A minha linha se encontra aqui. Eu vou dar um pequeno pontinho à frente dela e vou dar um espaço que tenha mais ou menos o tamanho entre um furo e outro. E vou puxar. A pedrinha já se encaixa no lugar. Agora, eu passo a minha agulha de baixo para cima, pelo próximo furo. Quando eu virar, ela vai se encaixar. Veja que a minha linha inicial está saindo aqui, por dentro do furo. Eu vou entrar com a minha agulha bem aqui no pezinho da pedraria e vou dar um pequeno pontinho à frente. Esse pontinho aqui na frente significa o espaço que vai ficar entre uma pedraria e outra. Coloco bem rente e dou um pequeno pontinho à frente. Vou puxar. Ela já se encaixa. Vou colocar o próximo chatom. Para pegar a pedraria utilizando apenas uma mão, eu vou mirar a minha agulha no furo da pedraria. Com o dedo indicador, eu puxo o material para a agulha. Perceba que eu entro do lado certinho da pedra, do lado direito, do lado avesso da pedraria. A minha linha inicial está aqui. Eu vou dar um pequeno pontinho à frente dela e vou dar um ponto que tenha mais ou menos o espaço entre um furo e outro da pedraria. E vou puxar. Ela se encaixa aqui no lugar. Agora, eu venho com a minha agulha, passo de baixo para cima, pelo próximo furo. Entro bem rente à pedraria e dou um pequeno pontinho à frente, que vai ser o espaço que vai ficar entre uma pedrinha e outra. Puxo. Puxo. Vou fazer novamente. Coloco mais uma pedrinha na agulha, lembrando do lado direito para o lado avesso. Dou um pequeno pontinho que tenha mais ou menos o espaço entre o furo e a borda. E dou mais um pequeno ponto à frente que tenha mais ou menos o espaço entre um furo e outro. Não precisa se preocupar se o espaço entre um furo e outro você deu o exato aqui. É só um pontinho maior do que o que você deu primeiro. Vou puxar. Ela se encaixa. Passo a minha agulha de baixo para cima por dentro do próximo furo. Puxo. Entro rente e dou um pequeno pontinho à frente. E dessa mesma forma, eu vou contornar todo o short. Chegando aqui, eu vou parar e vou jogar a minha agulha pra cá. E vou contornar o bolso com essa mesma pedraria. Eu já fiz todo o contorno do short com a pedraria na cor chumbo. Dei um arremato inicial da mesma forma que eu dei aqui. E agora, eu vou fazer a mesma coisa com a pedraria na cor preta. Se você tiver dificuldades, você pode pegar uma régua, uma caneta em gel e fazer o risco contornando todo o desenho. Eu consigo bordar só me guiando por isso. Para fazer as próximas marcações, eu venho com a régua e vou colocar uma pedrinha igual com os 3,5 cm. Vou colocar uma de um lado. E outra do outro. Puxo minha régua. Repito o mesmo processo. Uma pedrinha nos 3,5 cm. Uma de um lado. Outra do outro. Já fiz todas as marcações. Vou colocar a minha régua do topo do short até o final. E bem aqui, onde está a pérgula do meio, eu vou fazer a marcação com a caneta em gel. A primeira marcação está feita. E eu vou repetir o mesmo processo aqui na segunda. Vou colocar aqui. A marcação vai ficar assim e ficou 4 linhas. Já dei um arremato inicial em cima da marcação que fiz. E o processo de costurar a pedraria é o mesmo. Eu vou pegar um chatom de cima para baixo. Vou dar um pequeno pontinho, mas um espacinho à frente. Vou puxar. Ela se encaixa no lugar e eu passo a minha agulha de baixo para cima no outro furo da pedra. Entro bem rente à pedraria e dou um pontinho à frente. E eu vou repetir todo esse processo até o final do risco. Vim repetindo todo o processo e cheguei ao final. Passa a minha agulha de baixo para cima no outro furo da pedraria. E aqui no final, como é desfiadinho, eu gosto de deixar bem preso. Então, eu gosto de dar dois pontinhos. Como eu faço isso? Eu coloco a agulha bem rente à pedraria e passo novamente por dentro do furo. Eu gosto de dar uma dobradinha no tecido, que eu acho que facilita a passagem da agulha. Puxo. Agora, eu vou colocar a minha agulha rente à pedraria. E eu vou jogar ela para baixo para me dar um arremate e ele ficar escondidinho aqui embaixo. Agora, eu dou um pequeno ponto e giro com a minha linha em volta da agulha de três a quatro vezes. Puxo. Vou entrar com a minha agulha de um lado, vou sair do outro. Quando eu puxo, o nó se esconde embaixo da pedraria e eu corto o excesso de linha. Eu já preenchi todo esse lado e eu sempre gosto de chegar no final, arrematar e começar de novo daqui de cima. Por que? Se eu começar de baixo para cima, aqui em cima, posso ser que falte algum espaço, não dê uma pedraria e fique um buraquinho. Então, para evitar de desmanchar, eu prefiro começar de cima para baixo, para ficar tudo assim, igualzinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Beijos e até o próximo vídeo.